Música Estamos chegando em São Paulo, Terra da Garoa Música Fofa! Tem até pantufa Ele quase não gosta de pantufa Vamos sair para conhecer os museus E a gente vai pedir uma dica para o pessoal aqui do hotel Parla amigo! Estamos aqui na Morca, no Museu da Imigração Música A gente está aqui no bairro da Vila Madalena Dá uma olhada na loucura que é isso aqui Música Tão lindo aqui Para almoçar, encher a barriga A gente veio aqui no Butantampo de Parque Música Estávamos nós aqui caminhando e Ali atrás tem uma bandinha tucada Uma bandinha divertida Descubra você também os encantos do Brasil com os hotéis Mercury Música 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 Música